Fala, fala galerinha! E aí, esse é o pessoal! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente vai ter uma conversinha aqui sobre o Amor nos Tempos de Likes Como algumas pessoas devem saber, hoje é o lançamento oficial do livro O Amor nos Tempos de Likes, dos nossos amiguinhos Pão, Bel e Pedrugo Vogo o que? Dias dos Namorados, não é mesmo? Vogo Dias dos Namorados Tem tudo a ver com este livrinho aqui Durante os últimos dias estava rolando um evento de lançamento e sessão de autógrafos em algumas cidades e a gente teve a oportunidade e o prazer de ir para uma dessas sessões em Recife Então, pra quem não sabe, a gente tá lá em Natal, né? Então fica três horinhas e meia de carro, então a gente foi lá prestigiá-los Pegar autógrafos, tirar fotos, né? Porque, enfim... Foi muito legal porque a gente teve a oportunidade também de conhecer pessoas que assistiam o canal Isso aí! Então a gente tirou foto, a gente falou com o pessoal Foi meio que uma surpresa pra gente, mas foi muito massa, assim, conhecer a galera E a gente também distribui marcadores pra quem tava lá E aí tirou fotos, inclusive, né? Com as pessoas, tipo Amanda, Carol Eliel Eliel Jazz, essa galera, assim, que tirou foto com a gente Se tiver vendo o vídeo, manda pra gente a foto pra gente juntar as fotos que a gente tirou por lá E a gente ia fazer vlog? Ia! A gente fez vlog? Não! Não! Porque a gente tem essa capacidade de deixar as coisas pra lá É, exatamente! Não rolou vlog, mas a gente tá fazendo esse vídeo, né? Pra fazer um registro aqui É uma compensada E foi um pouco agradecer as pessoas que estavam lá falando com a gente e pareceram muito felizes em conhecer a gente E a gente ficou meio tímido, mas deu tudo certo Porque na verdade nós somos pessoas tímidas É Mas foi muito legal ver durante todo o tempo que a gente ficou lá na fila O carinho das pessoas Então muito obrigado, pessoal Muito massa, muito massa, muito obrigado A gente se vê por aí Então vamos lá falar um pouquinho sobre este livro aqui, né? Que é o ponto central de toda essa conversa O Amor nos Tempos de Likes é um livro de contos escrito por esses quatro booktubers Onde cada um deles, sendo Hugo e Pedro, contando como um só, né? No canal Pedro Fizeram releituras de alguns grandes clássicos da literatura e envolveram numa camada contemporânea No caso de Pan, ela fez o conto dela baseado em Orgulho e Preconceito, Bel em Captu, Pedro e Hugo baseados em Romeu e Julieta Foi muito legal a ideia De uma maneira geral, eles vão trazer histórias, né? Nos tempos atuais, tempos de Likes Retratando personagens que tenham ou alguma personalidade, né? Parecida Ou a história um pouco parecida com esses clássicos É interessante perceber que nos contos tem algumas coisas que são dos próprios autores retratados nos personagens Então eles fazem meio que essa ligação de forma que a gente pode sentir um pouquinho de cada um que escreveu No conto e nos personagens e que haja essa aproximação um pouquinho maior Além de ter o amor, né? Como tema central dos três contos Eu gostei muito da ideia de fazer leituras de clássicos Porém, quando eu comecei a ler, eu achei um pouco ousado Depois eu parei pra pensar e achei bem... não ousado, mas uma responsabilidade Essa é a palavra Uma responsabilidade muito grande Você meio que reescrever... não reescrever, mas você fazer uma história parecida ou baseada num clássico Porque, querendo ou não, os leitores acabam comparando as histórias É uma coisa inevitável Eu achei que... depois eu fiquei com bastante medo, assim, quando eu continuei a leitura De estar comparando e, por exemplo, no caso do Pan, que foi o primeiro Foi muito inevitável essa questão da comparação Até porque a história, ela ficou bem... muitos, muitos pontos da história ficaram muito parecidos Então a pessoa acaba sempre meio que comparando mesmo Mas, assim, a leitura foi uma leitura fluida, eu achei bom para o primeiro livro A Norte e Velha é bem leve, tanto que a pessoa consegue ler esse livro, sei lá, em duas, três horas É... fácil, 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 fácil... Desenvolver muito bem Então eu fiquei com a impressão que se fossem livros separados, por exemplo E a coisa fosse mais desenvolvida, teria ficado muito... teria ficado melhor E no caso dos meninos, de Pedrugo, eu gostei mais da forma como eles trouxeram dentro do conto, né? Dessa coisa mais compacta, digamos assim Mas, de uma maneira geral, eu gostei dos contos Apesar desse meu pé atrás de ser uma releitura da responsabilidade, enfim... Para o primeiro livro, eu achei bacana e, principalmente, por ser uma leitura rápida Então é uma coisa leve, tranquilinho, né? Tranquilinho, super legal No bom caso, eu não conhecia as obras, né, nas quais esses contos foram baseados Só que eu sabia mais ou menos do que elas tratavam E meio que em determinados pontos, eu fiz a ligação entre as obras originais e os contos De qualquer maneira, eu achei muito legal Como o Carol falou, eu podia ter sido melhor desenvolvida se fosse num livro Porque eu senti como se as coisas fossem muito atropeladas E concordando mesmo com o Carol, é... tudo muito prontinho Mas a gente também não pode reclamar, né, por causa do tamanho do conto Então, final das contas, acho que o conto que eu mais gostei foi o dos meninos de Pedrugo Eu acho que por eles terem escrito em duplo, também tem essa questão de um ajudar o outro, né? De eles irem escrevendo as coisas ao mesmo tempo E meio que facilitar a continuidade das ideias Para deixar a coisa um pouquinho mais redondinha, talvez Então, esses são os nossos comentários sobre o livro A gente ficou muito feliz por o YouTube de estarem lançando livros Que não são livros de memória E não que eu tenho alguma coisa contra, mas, enfim São leitores que estão fazendo ficção, então eu acho que isso é um ponto bastante positivo Legal! E muito massa que a galera tá comprando a ideia, né? Vamos desenvolver e esperar outros lançamentos dessa galera aí Que tá começando Então, a gente ficou muito feliz em ter ido pra Recife, né? Pra participar dessa sessão de autógrafos A gente vinha planejando essa ida pra rever as pessoas que a gente viu há um ano na Bienal E então, muito obrigado às pessoas que compareceram Às pessoas que foram pra lá, atrás da gente Às pessoas que nos procuraram, que falaram pra gente e tudo mais E muito obrigado aos quatro que escreveram aqui Pô, todo carinho, como sempre, né? Por toda essa relação maravilhosa Óstimos Óstimos Ah, tem um detalhe! Por que não? Ah, meu Deus! Agora nós somos associados da Amazon Assim, a partir de agora, os vídeos antigos que a gente tá colocando, os links Quem tiver interesse em comprar, automaticamente, meio que ajudar o canal também Vai ter aqui embaixo na descrição o link pra comprar esse livro aqui Fiquem ligados, nos próximos vídeos também vão ter Então, já fiquem ligados Porque se vocês quiserem, assim, dar uma ajudinha pra galera aqui Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram do nosso vídeo Se vocês gostam dessas pessoas que escreveram esse livro Deixa aqui o seu like Não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito E nos siga a gente em torno das redes sociais Pra saber o que é que tá rolando por aqui Valeu! 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 Não esqueça de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito Ai! Pfff! Cudi! Que é errado, dá pra mais que tá servindo um galo O que? Pelo mundo precisa, queridão! Alvo Maria! Fui! 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 Obrigado.